O que inferno? Eu, hein? Vai te fuder? Mas você, sua ridícula, nojenta péssima, horrível Para de brigar com você e duas agora Não tenho prato agora, ó Prato, gente Tenho prato aqui, ó Aí é boa, viu? Perdeu o frango Parabéns, Kazumi Sai da frente, Pada Corta o frango aí Pada, a sua missão é cortar as coisas Eu tô lavando os pratos enquanto isso Pega a louça, pega a louça, projito Tô pegando aqui, ó Aqui, ó, tem um prato aqui